Bom esse feriadão? A Praça das Bandeiras em Santos ganha uma atração a mais nesse feriadão. Desde que o bondinho que fazia a linha 42 em Santos foi restaurado, a Praça das Bandeiras ficou mais movimentada. Os bondes elétricos foram trazidos para o município em 1909 por uma empresa inglesa e ficaram circulando na cidade até 71. A última linha desativada foi a 42 que fazia o percurso Praça Mauá, ponta da praia. Nos bons tempos, a cidade chegou a ter a maior frota de bondes da América do Sul. Ao todo, eram 220 carros. Para mostrar como os bondes funcionavam, o único carro que restou ganhou até manequins representando o motorneiro e o condutor. Eles não se movem, mas chamam a atenção. Epa, só que esse aqui se mexeu. E tinha que se mexer mesmo. O falso manequim é o ator Denis de Oliveira. Nesse feriadão, ele está aqui em frente ao posto de informações turísticas, dando uma de condutor do bonde. Ele faz o que no teatro se chama de vitrine viva. Eles param e começam a relembrar, começam a conversar. Pô, lembra do tempo, assim, os idosos, né? Que a gente fazia isso, aquilo, ele pegava o bonde em tal lugar, ia para tal lugar. É legal, o pessoal está relembrando velhos tempos. Eu olho o bondinho recuperado, me dá uma saudade imensa de sentar ali e não sair mais. Isso é muito lindo, minha filha. Nós queremos usar esse espaço aqui para ter atividades até que lembrem, que tragam coisas mais antigas à população e aos turistas.